Há lembranças na minha mente, tenta esquecer, não consigo Você foi a melhor mãe e eu fui o pior filho Eu engatilho e atiro, demônio fala comigo Esse mesmo indivíduo é o responsável de eu não tá vivo Eu era louco, perturbado, disposição não faltava Invadia as mansão, levava e deixava nada Fazia roubo de carga, muito dinheiro eu contava Mas só que esse dinheiro pra mim não serviu de nada Eu tinha tudo no momento, hoje eu deixei a dor familiar E chorando em cima do caixão cheio de flor O sinal toca, já era, pastor faz sua oração Minha alma arrependida tá implorando perdão Corveiro, cavos, buraco, corpo cedo, enterrado A coroa desmaiou, quase pulou no buraco E vocês não acreditam, é triste